Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal André de Sempre E galera, provavelmente você pode estar assistindo esse vídeo no canal Atualizando o Galaxy A gente tá sempre fazendo vídeos aí pessoal em parceria, tá? Então dá essa moral aí deixando o like, se inscrevendo, ativando o sino de notificação Pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, beleza? E galera, estamos aqui com o nosso novíssimo Galaxy A35, né rapaziada? Se você não viu um vídeo unboxing, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem Lembrando pessoal, é muito importante conferir a descrição do vídeo Onde está o nosso canal no WhatsApp e o nosso canal do Telegram Porque assim você vai receber, além dos vídeos novos, informações sobre a Samsung E também, é claro, informações sobre o WhatsApp Beta Galera, olha só que legal, nosso telefone aqui recebeu um patch de segurança Que já vou estar mostrando pra vocês aqui agora Vou vir aqui em atualização de software E a gente recebeu este patch de segurança aqui, ó Estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada Aqui você pode observar ZTO, obviamente seu Galaxy não pode ser vinculado à operadora Com o canal da TIM, claro, e vivo, tá certo? Então tá aí, o A35 recebeu esse patch de segurança 458,77 MB, pessoal Com o binário 2 aí, como você pode ver, tá certo? E sim, o que veio de novo nessa atualização? Se você vir aqui, pessoal, na parte aqui de visor Vem aqui em visor E aqui em visor, você vai vir aqui, ó Em modo de tela Vindo aqui em modo de tela Beleza, vai ter essa opção Eu gosto de utilizar dessa forma aqui, ó Vívido Eu deixo aqui bastante quente É a forma que eu gosto de utilizar aqui na tela do meu smartphone Que é a que eu usava também na tela do A34 E agora aqui, ó Você vendo aqui na opção de configurações avançadas Tem essa opção de vivacidade Né, o seu pode estar nesta parte aqui E você pode deixar no meio Ou até mesmo no máximo Eu deixei aqui no máximo E a tela ficou muito bonita Provavelmente você não pode estar vendo aí A qualidade completa aí, né, pessoal? Porque eu tô gravando de um outro celular Mas eu que tô vendo aqui com meus próprios olhos Eu consegui ver uma diferença muito boa De ter uma tela um pouco mais saturada, tá certo? Então o A35 recebeu essa funcionalidade aqui De vivacidade aí Beleza, pessoal? O pessoal do A55 tá um pouquinho chateado Que a Samsung não liberou essa função O pessoal achou que seria liberado nesse novo patch Que ele acabou de receber Mas, galera, eu acredito que no próximo patch aí Vai estar chegando essa funcionalidade aqui De vivacidade Beleza? Então basicamente é isso Só pra mostrar pra vocês aí Que chegou essa nova função No Galaxy A35 5G Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Allen E eu fui!